Estava no Independência ontem com a expectativa de assistir o que poderia ser o reflexo do Cruzeiro no próximo jogo da Sul-Americana, que é a final, né? Eu tava nessa expectativa, eu fui nessa expectativa. Eu pensei o seguinte, pô, o Cruzeiro vai jogar esse jogo contra o Flamengo como se fosse um treinamento de luxo pra final. Porque o Flamengo é um adversário à altura, tá? O Flamengo tem um bom time, mesmo que com algumas mudanças, o time reserva do Flamengo é muito bom. E aí eu pensei, pô, o Cruzeiro vai aproveitar esse time do Flamengo, vai jogar ali tudo que sabe e vamos conseguir ter uma noção do que a gente vai precisar ajustar pra jogar a final da Sul-Americana. Só que eu quero acreditar que o futebol que o Cruzeiro apresentou ontem, o time do Cruzeiro apresentou ontem, não tem nada a ver com o que vai ser o jogo contra o Racing pela Sul-Americana, né? Não pode ser nada daquilo do que aconteceu ontem, porque se for aquilo a gente não ganha o jogo. O time do Racing é muito bom, tem peças muito boas, tem muita qualidade, não é igual o time do Lanús, tá? O time do Lanús tem seus pontos interessantes ali, tanto que chegou na semifinal, não foi à toa. Mas se a gente for comparar com o Racing, esquece, não tem comparação. O time do Racing é muito melhor do que o time do Lanús. E o time do Cruzeiro, com condições de evoluir pra enfrentar o Racing, porque o treinado é novo, uma ideia de jogo nova, mas não foi nada do que eu vi ontem. O Cruzeiro cometeu os mesmos erros que o Cruzeiro cometia com o Seabra, cometeu com o Diniz, exatamente da mesma forma. E o principal, o foco principal pra mim são os erros individuais de cada jogador e jogadores que eram importantíssimos aí pro Cruzeiro nessa temporada. Por exemplo, o Marlon, é um lance de você bem tranquilo, de muita irresponsabilidade. E aí, vai rodando. Sabe aquele matar a jogada? Quando os jogadores fazem o rodízio de falta pra matar a jogada, pra não tomar o cartão amarelo? O rodízio do Cruzeiro hoje é cada jogo um tem uma falha individual que atrapalha muito o jogo. Por exemplo, pô, você tá ali, né? As coisas não estavam dando certo. O Cruzeiro teve alguns bons momentos no jogo, primeiros 25 minutos e depois caiu muito. Aí você toma um gol de falta. Bobo daquele? Eu vou chegar na arbitragem ainda. Mas o Marlon foi muito inocente. A arbitragem também pode ter atrapalhado, porque naquele momento o árbitro estava corrigindo os jogadores, a barreira, o batedor, indicando que a bola tinha que ficar no local, indicando que a barreira não podia se movimentar, pedindo o jogador pra sair. E aí veio o Davi Luiz, bateu rápido e fez o gol. Eu acho, na minha opinião, que o juiz teria que se posicionar melhor, apitar pra ser feita a cobrança. A partir do momento que ele vai fazer correções ali no lance, na minha visão, pra ele poder autorizar a batida, ele tem que apitar. Porque senão fica com a bagunça que foi o lance. Foi um lance muito bagunçado. Tá, mas o Marlon também... Pô, Marlon, que isso? Logo, Marlon, experiente, rodado, sábio, inteligente. Você vai assistir uma entrevista do Marlon pra você ver. Um cara extremamente inteligente, né? Pô, e dentro de campo ele já mostrou isso também muitas vezes. Já foi? Mas de uns tempos pra cá, o elenco do Cruzeiro vem perdendo todo o foco no jogo, né? Parece que ele tá pensando no mundo da lua. Os caras tão no mundo da lua, tão pensando em outra coisa. O que vocês tão pensando? É na final da Sul-Americana? Ô, Deus! Eu não sei se isso chega a ser mentir pra mim mesmo e espero que não. Tomara que a cabeça deles estejam lá na final da Sul-Americana. E aí, se eu fosse o Diniz, conversava com o elenco e o jogo contra o Cristiúma, metia os meninos da base, pega o Sub-20, põe os meninos pra jogar, que pelo menos a gente dá oportunidade pros meninos jogar com o Mineirão, torcida. Não põe os caras, não, porque se esse time tem um mau rendimento contra o Cristiúma, os titulares, de novo, assim, mesmo que eles estejam com foco na Sul-Americana, vai jogar a moral do elenco lá pra baixo. Lá pra baixo, eu não sei. Eu tô querendo acreditar, agarrando com todas as minhas forças, que o elenco está com a cabeça só na Sul-Americana. Tô pedindo a Deus pra ser isso. Porque se não for, se não for isso, nós estamos lascados. Como é que nós vamos enfrentar o Racing com aquele futebol ali? Com jogador que não sabe posicionar na barreira. Com um meio campo, com um 10, né, Matheus Pereira? Pô, velho, você é, pra mim, você é craque, você joga muita bola. Mas se você não jogar, não adianta. Andando em campo, muito devagar, lento, né, uma tranquilidade, que parece que o time tá ganhando de 6x0. Eu sei que você é gelado, né, mas tá precisando esquentar. Tá gelado demais, muito gelado, muito frio no jogo. Tá precisando esquentar. Muito gelado. Eu sei que é a sua característica, um cara tranquilo, que não é afobado, eu sei. Mas aí você tá precisando pilhar um pouquinho mais, tá? Porque tá difícil, cara. Ó, o torcedor do Cruzeiro assiste o jogo, o torcedor que assiste o jogo, ele quer um time intenso, pra cima, com vontade, principalmente quando tá perdendo o jogo. Aí você pega o time do Cruzeiro, perdendo o jogo de 1x0, passes lentos, transição lenta. Então, pro jogo contra o Racing vai ter que mudar muita coisa, senão a coisa vai ser feia, tá? E tem que jogar muita bola pra ganhar deles. Se eu acredito que os jogadores do Cruzeiro tem condição de ganhar, tem. Tem condição? Tem, mas tem que jogar. Tem que jogar bola. Tem que jogar muita bola. Tem que jogar tudo que vocês sabem. Vocês não tão jogando tudo que vocês sabem, cara. Não tão jogando. Eu saí do Independência extremamente chateado. Fazia muito tempo que eu não saia tão chateado assim do jogo do Cruzeiro, tá? Muito chateado mesmo. Vamos lá. O Erlanta aqui fala, nação azul, que situação estamos? Em uma final de competição, mas nem parece. É. É tipo isso mesmo, viu, Erlanta? É.